do meu estado. O Amapá enfrenta um desafiador problema que se arrasta há mais de uma década. É o problema da grave crise econômica e financeira da principal empresa estatal do estado, que é a empresa distribuidora de energia elétrica, que é a companhia do estado do Amapá. O suprimento de energia elétrica, firme e de qualidade, sempre foi um entrave para o Amapá. Nós já chegamos a enfrentar, no início da década de 90, sérios problemas de racionamento. Isso, então, é um passado não distante, isso é um problema dos anos 90. O nosso estado é um dos poucos cantos do país que ainda padece de um sistema elétrico isolado, desconectado do restante do país. Essa situação faz com que aproximadamente 70% da geração de energia elétrica no Amapá seja proveniente de fonte térmica. E nós sabemos que a energia proveniente de fonte térmica, em especial do óleo diesel, ocasiona indesejáveis impactos econômicos e ambientais. Isso ocorre, paradoxalmente, a nós termos no Amapá um enorme potencial hidrelétrico. A bacia hidrográfica do Amapá é uma bacia hidrográfica autônoma em relação ao conjunto da região amazônica. Nós temos rios caudalosos e de cachoeiras, como Amapari, Guaraguari, e temos uma bacia hidrográfica autônoma, que é uma das mais representativas dentro do conjunto da bacia hidrográfica amazônica. Pois bem, nós estamos, nessa década que vem do século XXI, às vésperas de rompermos com esse isolamento. Nós estamos, às vésperas, de interligar o Amapá com o sistema interligado nacional, através da interligação, até meados dessa década, com o leão de transmissão da usina hidrelétrica de Tucuruí. O leão de Tucuruí está sendo construído e tem a previsão de sua conclusão para 2013. Ainda, como parte dessa obra, nós temos, nesse momento, a construção da hidrelétrica de Ferreira Gomes, da hidrelétrica do Caldeirão, de uma hidrelétrica no Iapoque do Salto Cafézoca, de uma hidrelétrica no Rio Jari, a hidrelétrica de Santo Antônio. Com a produção de mais de 200 megas, nós vamos saltar da condição de um Estado carente em energia elétrica para um Estado exportador de energia elétrica. O problema, presidente...